Olá, tudo bem? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, tá? É um vídeo em comemoração de um ano do canal Desejos Femininos da minha amiga Leib Barbosa, tá? E ela me convidou para fazer um vídeo para comemorar esse aniversário do canal dela que está fazendo um aninho agora esse mês e eu estou aqui para fazer com muito carinho mesmo, espero que você goste. Alessandra, te desejo todo sucesso do mundo, que o seu canal cresça cada dia mais, pois você merece, os seus vídeos são muito bons, eu adoro assistir, é um canal super gostoso de assistir, tem vários vídeos muito legais sobre maquiagem, sobre esmaltes e sobre tudo que uma mulher gosta, né gente? O nome do canal é Desejos Femininos, então não poderia ser melhor. E é isso, o tema era livre, tá? Alessandra deixou livre para a gente escolher o tema e o tema que eu escolhi foi uma tag chamada Louca por Blushes, tá? Essa tag, na verdade, ela é uma adaptação da tag criada pela Camila Coelho, Loucas por Batons, né? Então é uma adaptação da tag voltada para os blushes e eu inclusive vi essa tag no canal da Alessandra, por isso que eu resolvi pegar essa tag para responder aqui para ela, então, e para vocês aí, eu espero muito que vocês gostem, tá? Então eu estou com as perguntinhas aqui no celular, vou começar a responder e eu espero muito que vocês gostem, tá? Quantos blushes você tem na sua coleção? Bem, gente, eu nunca tinha parado para contar os meus blushes e eu confesso para vocês que eu até me assustei um pouquinho, porque eu tenho nada mais, nada menos do que 50 blushes. Isso, gente, não é normal para uma pessoa só. Que pessoa em sã consenso tem 50 blushes? Eu tenho blush aqui, sei lá, para a minha vida inteira, né? Mas sim, eu tenho 50 blushes, gente. Isso contando com blushes unitários e paletas, tá? Porque eu tenho algumas paletinhas, eu contei como um só. Então, é blush para caramba, gente, e não precisa de tudo isso, tá? Então, não me peguem como exemplo, tá bom? Com quantos anos você começou a usar? Eu não lembro exatamente, mas eu acredito que já depois de adulta mesmo, eu acredito que por volta dos meus 20 anos, porque quando eu comecei a usar maquiagem, eu comecei pelos batons, acho que a maioria começa pelos batons mesmo, né? E depois que eu comecei a trabalhar e tal, que eu fui colocando outras coisas na minha rotina de maquiagem, e acho que o blush deve ter entrado por aí, por volta dos meus 18, 20 anos, mais ou menos, eu não tenho certeza. Um blush que você não vive sem? Gente, esse é um blush que eu não vivo sem, porque é o meu blush queridinho, é o meu xodó, quem me acompanha aqui no canal, no blog, já deve ter ouvido falar dele, que é o Lovejoy da MAC, tá? Que é esse blush aqui. Ele tem esse tom terroso, ele é um marronzinho, puxado para o bronze, com os brilhinhos dourados, e esse blush é lindo, 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 lindo. E eu amo ele, porque ele é uma cor que super combina com o meu tom de pele, ele tem uma duração incrível na pele, os blushes mineralais da MAC são muito bons, e a cor é incrível, combina com toda e qualquer maquiagem, e dá para usar tanto durante o dia quanto à noite, tá? E ele é lindo, gente, ó, é este tom aqui. E este sim, é um blush que eu não vivo sem, tá? Esse aqui é o meu queridinho da vida, com certeza. Próxima pergunta. Um blush para arrasar. Eu olhei, olhei, olhei nos meus blushes aqui, e eu acho que sem dúvida nenhuma, de todos que eu tenho aqui, o meu blush para arrasar seria o Orgasm, tá? Que é esse blush aqui, da Nars. Tá? Esse aqui, eu acredito que a maioria conheça, ele tem esse tom de... é um tom rosado, com brilhos dourados, e esse blush, ele é lindíssimo, eu acredito que é quase uma unanimidade por aí, é difícil alguém que não goste desse blush aqui, e eu gosto muito dele, porque ele tem esse glow dourado aqui, que fica lindo na pele, os blushes da Nars tem uma duração incrível também, então, eu acho que para arrasar, esse blush aqui seria o ideal, ó. Essa aqui é a cor dele. Ele tem esse glow dourado, que fica lindo, lindo, lindo na pele, maravilhoso. Então, eu acho que um dos que eu tenho aqui, seria esse daqui, tá? Próxima pergunta. Qual foi o último blush que você comprou? Bem, na verdade, foi um que chegou essa semana, e eu ainda nem usei, tá? Que é esse blush aqui da MAC, tá? Da coleção Allureen Aquatic. O nome dele é Seduced at Sea. Seduced at Sea. E ele tem essa embalagem linda, né, gente? Tá vendo aqui? Essas gotinhas, elas são em alto relevo, gente. É a coisa mais linda. E o blush chegou para mim essa semana, e eu nem testei ainda. Mas ele tem essa cor aqui, ó. Ele é um tom também queimadinho, ó, tá vendo? E ainda não usei, tô com dó. E essa linha Extra Dimension é bem bacana. Eu já tenho dois blushes dessa linha aqui, e eles são muito bons. Tem uma boa dureação também, boa pigmentação. E são bem legais. E ele é lindo, lindo, gente. Lindo, lindo. Mas a cor vai ficar legal também, ó, tá vendo? Ele é bem queimadinho. Então, este aqui foi o último blush que eu comprei. Um blush que você se arrependeu de ter comprado. É um blush da MAC também, de edição limitada. Que é este daqui, ó. Tá, o nome dele é Exotic Amber. Tá meio danificado o nome ali, não vou ver se consegue pegar aqui. É Exotic Amber. Tá. Por que que eu me arrependi de ter comprado? A cor é bacana e tudo. Só que eu acho ele um pouquinho difícil de misturar essas cores aqui. Ele tem dois tons, né? Ó. Um laranjinha e um marrom com brilhinhos dourados. Tá. Só que a hora que você mistura eles... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ele é difícil, assim, um pouquinho difícil de misturar. Eu não sei explicar. Mas eu acabo não usando tanto ele. Ele é até bonito, ele tem um brilho bonito. Principalmente este lado marronzinho aqui. Ele tem um brilho super bonito. É um brilho rosado, muito bonito mesmo. Mas eu acho que eu poderia ter escolhido outra cor. Não sei. Eu acho ele um pouco complicado de usar. Tá. Então seria esse. O seu blush queridinho do momento. Na verdade, o meu blush queridinho do momento é uma paleta. Até que, inclusive, apareceu no meu vídeo de favoritos de junho. Tá. Que é uma paleta da Sleek Makeup. Que é a Pink Sprint. Aqui, ó. Pink Sprint. Tá. E ela tem esses três tons aqui, ó. Tá. Então, eu tenho usado muito este aqui e este aqui. O rosa não tanto, tá. Mas, por acho que, por causa do inverno, eu gosto de usar tons mais avermelhadinhos, assim. Então, eu tenho usado muito esse aqui. Que é um vinho um pouquinho mais rosado. E esse aqui, que é um vinho já mais vermelhinho mesmo. E os blushes da Sleek tem uma pigmentação, assim, excelente. Excelente. Eles são muito pigmentados. Então, eu gosto de usá-los aplicando um pincel Dual Fiber. Tá. Pra ter mais controle. Porque eles realmente pigmentam muito. Então, tem que tomar cuidado. Pra você não sair com cara de emília por aí. Mas é a minha paletinha querida do momento. Os meus blushes queridinhos do momento. Eu tô amando usar essas cores aqui. Qual o seu blush mais caro e o mais barato? Bem, eu acho que o blush mais caro da minha coleção é esse aqui da Hourglass. Ó, a embalagem espelhada é até difícil de mostrar. Porque reflete tudo, né. E... Aqui tá o nome dele. Tá nessa cor aqui. Que é esta cor aqui, ó. Ele é lindo, gente. Lindo, lindo. Então, é a embalagem mais chique que eu tenho. O blush é muito bom também. Maravilhoso. Ó, ele tem essa corzinha aqui. Ele é bem suave. Mas fica lindo. E eu acho que é o meu blush mais caro mesmo. Ele custou... Mais de 100 reais. Eu não lembro exatamente quanto. Mas eu acho que quase 150 reais. Ou mais. Não lembro exatamente quanto que eu paguei nele. Mas é o meu blush mais caro da minha coleção. E o blush mais barato da minha coleção são os blushes da Vult. Eu peguei esse aqui pra mostrar pra vocês, que é o da embalagem nova. Essa aqui é a cor número 1. Mas que, apesar de ser barato, não deixa nada a desejar para os blushes mais caros. Porque ele é muito pigmentado. Então, ele tem essa cor aqui. E... Eu não lembro exatamente quanto que eu peguei. Mas eu acredito que é algo em torno de... 13, 15 reais. Alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente, gente. Mas é o blush mais barato que eu tenho na minha coleção. Com certeza. Mas não menos... Com menos qualidade do que os outros. Porque a qualidade da Vult é maravilhosa. Assim. Muito boa mesmo. Um blush desejo do momento. Blush desejo do momento. Eu não consigo lembrar de nenhum agora. Não me vê nenhum a mente agora. Mas... Não lembro de nenhum agora, gente. Não lembro de nenhum. Não vou lembrar. Mas não tem nenhum, assim, que eu esteja desejando, desejando no momento. O que eu estava desejando mesmo era esse daqui. Que eu fiquei enlouquecida com esses... Com essa embalagem e... Então, acho que o meu maior desejo em blush no momento era esse daqui. Então, já chegou. Então, pra agora eu não tenho nenhum desejo, não. Você gosta, ama ou é viciada em blushes? Gente, na verdade, eu amo blushes, tá? Não sou... Eu não vou dizer pra vocês que eu sou viciada, porque blush pra mim é de... Como que eu posso dizer? É meio de época. Porque eu tive, esse tempo atrás, um surto de blush mesmo. Então, por isso que a minha coleção cresceu consideravelmente. Tá? Mas eu não sou uma viciada, não. Então... Mas eu amo muito blush. Não saio de casa sem um blushzinho. Acho, assim, indispensável pra maquiagem, porque dá aquele arzinho de saúde. Então... Amo, 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 amo mesmo. Tá? E... Tem épocas que eu tenho surto de blush, que eu vou comprando blush, 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 blush. Daqui a pouco eu paro. Tá? Diferente de batom, que batom é uma coisa que eu não consigo parar de comprar. Aí sim, é vício. Tá? Mas o blush não. Mas eu amo muito blush. Tá? E a última pergunta seria... Mande um beijo pra uma pessoa especial e diga qual blush combina ou que te faz lembrar ela. Bom... O meu beijo especial vai pra Ludi. Tá? Por quê? Eu não consigo ver um blush da tarde sem lembrar da Ludi. Porque ela tem uma paletinha da Tarte que foi de edição limitada e cada vez que eu vejo aquela paleta dela eu fico doida porque eu me arrependi muito de não ter comprado. E eu sei que ela gosta muito dos blushes da Tarte também. Ela já até comentou que ela queria fazer seguro da paleta dela porque tá todo mundo desejando. Então eu não consigo ver um blush da Tarte sem lembrar da Ludi. E eu peguei esse aqui pra mostrar pra vocês que é uma corzinha puxada pro bronzer. Porque eu sei que ela gosta bastante de bronzer também. Então eu peguei esse blush que é mais queimadinho, mais puxado pro bronzer pra mostrar pra vocês. Ele foi de um kitzinho de edição limitada também. Ele é um tamanho menorzinho, é um tamanho miniatura. Tá? E a cor dele é estelar. Eu não sei se tem na linha regular da Tarte esse blush. Tá? Mas esses blushes da Tarte realmente são muito bons. Aqui ele diz que dura 12 horas. Não sei exatamente se dura realmente 12 horas. Porque eu não cheguei a ficar 12 horas com blush no rosto. Mas eles realmente duram muito, muito, muito. Duram o dia todo. A qualidade é incrível. Eles são muito pigmentados também. E eu gosto bastante também. E sei que a Ludi também gosta. Então um beijo grande pra você, Ludi. E é isso, meninas. Até que foi essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então mais uma vez eu quero parabenizar a Alessandra pelo ano de canal. Muito sucesso. E vou deixar o link do canal dela aqui embaixo. Pra vocês visitarem também. Não deixem de conferir. Porque o canal dela é muito, 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 muito bacana. Tá? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então se você gostou, por favor, clique em gostei pra mim. Tá? Me dá um joinha. Se você me ajuda a divulgar o vídeo também. Tá bom? Se inscreva no canal se você não é inscrito. Tem aqui embaixo o botãozinho de inscrever-se em vermelhinho. Então você clica ali e se inscreve. Que assim você recebe sempre as atualizações do canal em primeira mão. E um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.